Vou fazer um pequeno tour aí, novamente para continuar filmando uma série de vídeos aqui das suas, de Eida. Queria fazer uma coisa mais elaborada, mais editada, mas aí vai dar muito trabalho. Então é só mesmo para estar mostrando um pouco de imagens aqui do centro da cidade, da cidade de Eida, para vocês matarem a saudade e conhecerem também a cidade de Eida. Estou no Centro Velho, onde que há 20 anos atrás era o Point, era movimentado somente nessa região aqui do centro. E posteriormente, com a abertura da Aprourodo, que eu mostrei no vídeo anterior, as grandes lojas se mudaram para lá e aqui ficou assim, meio que sem movimento, muitas lojas fechadas, mas é devido a essa mudança que acontece geralmente nas cidades. Então, eu estou aqui e agora em frente à estação de trem, que o curioso da maioria das cidades, inclusive não só de Japão, mas de outros países também, é como se fosse o ponto de encontro das pessoas. Ou seja, quando surge uma estação antigamente, é em volta da estação que o comércio cresce. E daí com a modernidade, o que acontece? Surgem-se uma outra opção que seria as altas estradas, onde que é a entrada da cidade. Então, nessa região, na entrada da cidade, é construída geralmente estradas, avenidas mais largas, onde tem um suporte melhor para, por exemplo, vagas de estacionamentos, né? E o centro, ele fica muito restrito a pouco espaço. Então, ele passa a ser um lugar meio ruim, né? Porque não existe tantas vagas de estacionamento, enfim. As coisas vão surgindo, vão crescendo dessa maneira. A cidade, a princípio, perto de, antigamente era Portos, né? Onde atracavam os navios, surgiam-se cidades, né? Posteriormente, com o aumento da população, tal, vem a estrada de ferro. Então, nas estradas de ferro, surgem as estações onde surgem as cidades, né? E agora, ultimamente, as altas estradas, né? Que ligam as cidades a outras cidades por vias mais rápidas, né? Então, onde entra na cidade, onde tem geralmente o trevo, o pedágio, acabam crescendo, né? Essa aqui é a rua principal do centro velho, que é a rua da estação. Estou descendo a rua da estação para mostrar para vocês. Então, é pouca gente andando no comércio aqui, né? Por exemplo, uma farmácia aqui na esquina, mas não tem vaga de estacionamento. Então, eles já opinam, a população, o cliente, ele opina por um lugar onde ele seja mais cômodo para ele, que ele possa ir lá a hora que for e não vai ter que ficar procurando vagas de estacionamento. Então, acabam que ficando, assim, um centro meio triste, né? Meio aqui deserto, né? Com poucas pessoas andando, né? Veja dois exemplos, dois carros parados, né? E com pisca alerta, porque não tem onde parar o carro. Então, isso é o que acaba sacrificando um pouquinho do movimento aqui do centro velho. Estou bem no cruzamento da rua das maçãs. Aqui, as crianças lá cuidando das macieiras. É um calçadão, né? E aqui, continuando descendo, estou indo para a parte de baixo da cidade. E uma novidade para quem... A novidade ainda vai demorar um pouquinho, né? Mas foi aprovado pelo governo japonês a construção de uma estação de trem-bala aqui na cidade de Ida. É isso mesmo. Ida-chi vai ter uma estação de trem-bala. E... Hoje, ele se encontra em fase de teste, mas ele é um trem conhecido como linear. Em japonês, linha. E esse trem, ele vai fazer um percurso de ida a Tóquio em 40 minutos. E hoje, a gente leva de carro ou ônibus, 4 horas e meia. Ou seja, na atualidade, hoje acredito eu que seja o trem-bala mais rápido do mundo. Porque ele consegue atingir a velocidade de 580 km por hora. Né? Mas ele vai trafegar em uma velocidade média aí de uns 530. Nossa, me pintou uma dúvida agora. Eu não sei se é 480 ou 580, mas eu vou pelo 580. Mas ele vai fazer um percurso na velocidade média de 530 km por hora. E a estação dele, uma das estações, né? Que vai ser uma estação por província, vai ser aqui na cidade de Ida. A estação de Nagano Ken. Só que ainda está previsto para o ano de 2027. Quem estiver por aqui em 2027, vai poder aí desfrutar de uma viagem de ida a Tóquio a 40 minutos, né? E é isso aí, gente. Eu já estou aqui no final da rua, passei pelo Boliche. Aqui é o Okura, que fica aqui embaixo. Já estou chegando ali na parte do Seiyu. Mas já vou desligando por aqui para o vídeo não ficar muito comprido. E é isso aí, um abraço. E em breve eu posto mais vídeos mostrando um pouquinho, pelo menos, das ruas aqui da cidade de Idaxi. Para vocês estarem conhecendo e matando um pouco da saudade. E é isso aí, um abraço a todos e até mais. Tchau.